E aí 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 Ah Eu quero ver Se fizeram compilado Do Choros Não acredito Caralho, eu não acredito nisso, cara Final mais emocionante Do Fera Do Last Guardian O final mais bonito que tem desses jogos aí Chorar com a porra de um bicho azul chato pra caralho Um gnomo chato do caralho Eu não tô entendendo onde que esses caras choraram O que que eles acharam no jogo pra chorar Não tô entendendo Como é que eu acho isso? Mota a morte do Brock Isso pertence ao garoto Ele mereceu Você só fez uma sopa de terra mais ou menos Brock, tá tudo bem Não tá não Não tá certo Nada tá fazendo sentido aqui, caramba Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Cê sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você Caralho, caralho, caralho Caralho A mulher tá ali atrás dele Se prepara, se prepara, calma Aí ele fala assim Agora chora, chora, chora Tem um moleque que fica ali atrás É, na frente dele Falando pra ele fazer a reação Caralho Largue o garoto e me enfrente É só seu irmão dar a máscara e temos um agora Agora O cara era um odio Não, não Não era parte do plano Mas se ele morrer Vira compensação Cara era um odio, hein, mano E quer saber E quer saber Vão sair ganhando O meu plano É matar você É bom estar com você de novo Freia Por favor Caralho Ficou A máscara ficou Ah Por favor Você tem que salvar ele Por favor Ele não pode Você não pode Talvez se eu voltar pro lago Já chega Eu sei o que você fez E perdoo você Mas você tem que parar Esquece isso Sempre Caralho Que baitu Eu dei tudo a vocês Minhas habilidades Minha amizade Minha casa Meus segredos Meus tesouros E vocês pegavam tudo E agora O que eu tenho Nem a minha família Você sente muito Isso não muda nada Galera Agora tá me dando A vontade de chorar Eu não chorei na hora do jogo Porque agora tá me dando Eu O que a gente faz A mulher tá ali atrás dele Não tem a gente Só vocês Não importa o custo O que podem fazer É sair da minha frente Foi pica Saiu uma lágrima dali Mas ele conseguiu Vários anos atuando E aí galera Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui Pra reagir A morte de Brock Meus amigos Todas as almas de Asgard Me dá a máscara Agora Então O resto O que a gente faz Agora Porque a gente só viu Nossa, velho Caraca, meus amigos, mano Por ser um jogo, mano É muito pesado, mano Toca no seu coração Que nem ele falou Caraca, a única família que eu tinha Exatamente, mano Estou chocada porque era o Odin se passando pelo TIR Então todo esse tempo, será? Porque a gente só viu Na hora que ele foi resgatado Chegou lá e tal Depois a gente não viu mais Muita coisa sobre o TIR Depois do Lobo Esse aí foi um dos mais emocionantes O que que eles são? Reactors? Eles não jogaram a porra do jogo, não? Fica só reagindo? Mano, que porra é essa, cara? Cara, velho, filho Chorando por cada porra do Brock, mano Caralho, esses caras se superam, cara Porra, quando eu penso que os caras Olha essa porra Meu patrão tava me comendo E meu marido chegou Meio suspeito esses seus recomendados A emberou Pô, eu já bloqueei esse canal 32 vezes Cidão chorando Cadê a série do Cidão? Onde é que é? Alguém sabe o vídeo dele? Caralho, essa carinha de baitola Que é foda Fazer um vídeo aqui Tem que ir Cadê a porra da morte, cara? Qual é o vídeo, cara? Episódio 30 E aí, galera do canal dos Tão do Game Abra o seu coração Vai, vai, vai A loucura dele É tudo que Você está E sendo venerado Ah, eu também fiquei rodando aí Igual o Cidão Ah, desculpa, mano Eu tô... Tá fora de eu segurar, velho Que jornada da porra, cara É a moral, você tá morrendo Acho que essa é a primeira vez que eu choro em câmera, velho Não consegui segurar dessa vez, tá ligado? Toda branquitude chorou, né? Você viu alguém que não chorou? Devia estar no review lá deles Tem que chorar Black Manson Não é ele? Não mais Só queria que você tivesse me... Mas ficaram mais ainda Com mais... Eu tinha visto ele aqui Dos poucos que viraram Tomara que sim A perda pode mudar um homem O Black jogou em 30 quadros? Podemos começar Conheirar o Viking O Copo A versão a sujeira Agora tá me dando vontade de chorar Se você deixa a cabeça cair dentro da água Será que ela morre afogada? Tchau É Música Como é que tava a minha cara nessa parte? Tem aqui mesmo, talvez. Me dá vontade de chorar aquilo ali, 21 Prime. Festa de casamento, 5000 Prime, quanto tem? Por isso que me dá vontade de chorar. Nem o Dani devia, tu chorou. Agora eu tô chorando. Desculpa aí, né? Desculpa aí na hora, não percebi aqui. Ela é cega, né? Cara, eu acho... Sei lá. Vê o final do Kroos. É o final que o Kroos chorou no Kroos. Gosto de fior. Bora, galera. Bora continuando, então. Bem, ó. Eu ia fazer uma baita... Que armadura é essa que ele tá usando? Armadura do branquitude? Tem medo disso. Que armadura é essa? Era só o par... O par qual? Tem quem confiar. Vemida, velho. Ó, esse aí é spoiler. O Kroos tá jogando no mouse. Olha lá. É alguma coisa errada, cara. Ai, caralho. Esse era o falso, mano. Ele falou isso pro moleque ficar tranquilo. Sabia, velho. Sabia, velho. É uma estátua em reverência a ele, né, então. O que viu aí dentro, cara? Até parece que o Kroos ia saber interpretar aquela merda ali. Tinha imaginado. Mas e agora? Valeu, Lobo. Baltar, fecha o vídeo. Não aguento mais chorar. Minha família tá preocupada. Vocês vêm comigo. Roda, cara. Não aguento mais chorar. Música Ah, desculpa, gente. É que essas cenas aí que mexem com... Ah, agora é bizarro, né? Tipo assim, depois que meu filho nasceu, qualquer coisinha que tenha... Criança, assim, ele se despedindo do filho, cara... Desculpa, mano. Pelo menos ele falou a porra do filho dele, né? Não foi um choro fake igual o do Alan Zorka, entendeu? Cara, o Alan Zorka falou duas horas pra sair uma lágrima. Então é isso aí, né? Não, o que chega desses caras, mano? Não, não paciência pra esses caras.